Tudo bem com você? Ajude aqui a gente a debater. Vamos debater a saída do Nelson Taich, que é o segundo ministro da saúde a deixar o cargo em meio a uma tragédia da pandemia do coronavírus. Compartilhe conosco o seu comentário, o seu pensamento aqui nesse vídeo. Vamos conversar num vídeo curtinho. O ministro acabou de ser demitido. Acabou de pedir demissão. Por quê? Por vários motivos. O cara não entende nada de saúde pública. Absolutamente nada de saúde pública. Como já falamos aqui, é um cara ligado ao grande capital que está envolvido com hospitais super luxuosos da elite que o povo não passa nem na calçada. Não passa nem na calçada. Um cara que nunca botou o pé no meio do povo, não sabe o que é o Brasil, perdeu hoje o mandato. Foi demitido. Mas onde é que está a tragédia? Onde está a tragédia? A tragédia está o país vivendo um governo completamente caótico em todos os sentidos e a tragédia é você demitir o ministro da saúde e é o segundo no meio de uma crise sanitária profunda dessas. Esse atual ministro, ele assumiu no dia 17 do mês passado, mês de abril. Hoje é dia 15 de maio. O cara não completou 30 dias do cargo. E porque esses últimos dias se colocou contra o Bolsonaro na questão da cloroquina, ele foi demitido. Isso mostra também, gente, duas coisas. Uma é a importância do SUS, das enfermeiras, dos enfermeiros, das assistentes sociais, dos médicos e médicas, dos trabalhadores e trabalhadoras da limpeza, da base, dos hospitais públicos e particulares do Brasil. Mas isso mostra também que o governo atual não tem nenhum compromisso com a vida do povo brasileiro. Por isso que eu fiz um vídeo agora há pouco também. Como é que o povo trabalhador ainda apoia um tipo de cara genocida desses, gente? Para terminar, para terminar, a gente fica assim basbacado. O ministro da saúde, Nelson Taich, deixou o cargo nesta sexta-feira antes de completar um mês à frente da pasta. Em nota, a pasta informou que ele pediu demissão, segundo informa o portal G1. Taich tomou posse em 17 de abril. Essa é a segunda saída de um ministro da saúde em meio à pandemia do coronavírus. Taich havia substituído Luiz Henrique Mandetta. Assim como Mandetta, Taich também apresentou discordâncias com Bolsonaro sobre as medidas para o combate ao coronavírus. Enquanto o agora ex-ministro era contra o uso da cloroquina para o tratamento da Covid-19 por falta de comprovação científica, diferentemente de Bolsonaro, favorável ao uso do remédio. Então, está aí mais um ministro da saúde fora do governo em meio a uma crise sanitária profunda. Paramos por aqui. Inscreva-se, compartilhe. Dê o gostei em nossos vídeos. Compartilhe o seu comentário aqui conosco. E seja membro do Resistência Contemporânea. Até mais.